Quero agradecer ao prefeito Humberto Machado por essa reforma que ele realizou aqui no Mirante do Cristo Redentor. Hoje uma tarde linda, onde pudemos entregar a comunidade jataiense, o pórtico de entrada, o cruzeiro, uma réplica dele de quando construiu o Cristo, a gente pôde resgatar esse simbolismo cultural. Tivemos aqui a reforma geral do Cristo Redentor, dos sanitários, fizemos a reforma geral da escadaria, da Via Sacra, enfim, um ambiente lindo, a capela, tivemos aqui a oportunidade de fazer uma grande celebração hoje para inaugurar esse espaço. Quero convidar todos os jataiense para visitar o Cristo Redentor. Mas eu não poderia deixar de agradecer a toda a equipe de trabalho, do nosso secretário Tales, da Andresa, o pessoal da SMT, do Clínico do Recapeamento, o pessoal da Segurança Pública que implantou aqui 12 câmeras de segurança. Esse espaço agora é totalmente monitorado. Enfim, agradecer a todos que trabalharam nessa reforma, principalmente ao nosso prefeito Humberto, que proporciona mais uma vez um grande feito em nossa cidade. Um bom feriado a todos, uma feliz Páscoa e que o nosso Senhor Ressuscitado nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço! Um grande abraço! Tchau